Fala galera, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um problema muito comum nos aparelhos tipo janela, que é começar a fazer barulho. Eu vou mostrar pra vocês aí as principais causas do nível de ruído e como fazer pra resolver. Esse aqui, pessoal, é um aparelho tipo janela, é um aparelho da Splinger. Eu tenho ele só pra fazer vídeo, ele deu problema, e o cliente optou por comprar um novo. E não achou as peças e acabou que ele me deu o equipamento. Esse equipamento, geralmente, quando dá ruído, uma das causas é que o compressor tem esses tubos. E às vezes acontece desse tubo encostar um no outro, e com a vibração ele acaba fazendo um barulho bem alto, que incomoda bastante. Uma outra coisa que faz com que esses equipamentos fiquem fazendo barulho é quando ele tá sem fluido refrigerante. Caso tenha algum vazamento de gás e o equipamento fique trabalhando sem fluido, aí o que acontece? Ele fica com um barulho bem mais alto, ele fica com um ronco bem mais alto do que o normal. Outra coisa que faz com que os equipamentos façam barulho são as hélices. No caso aqui, as duas estão quebradas. O que acontece? Ela, com o tempo, resseca. Porque ele é de plástico, ela resseca e quebra. E aí o que acontece? Aí essa hélice fica girando aqui por esse eixo e ela acaba pegando. No caso aqui, ela pegou nessa beirada aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver no vídeo. E aí ela fica, faz um barulho bem alto e você não consegue nem usar o aparelho. Você tem até que desligar por causa do barulho alto que ele faz. A mesma coisa acontece aqui dentro. Aqui dentro também tem um ventilador, uma turbininha, que é da evaporadora. E acontece a mesma coisa. Ele resseca e quebra. E aí faz com que o equipamento faça um barulho bem alto, que você não consegue nem utilizar o equipamento com tanto barulho que ele faz. Uma outra coisa que acontece bastante, às vezes ele tá instalado no local e ele fica meio torto, fazendo com que o equipamento dê uma torcida. E aí ele faz com que a hélice pegue aqui também, na parte interna. E aí você tem que pegar e colocar um calço na parte de fora lá, alinhando ele certinho, pra que o equipamento pare de fazer esse barulho da hélice pegue. Então é isso pessoal, espero que tenha ajudado. Se você gostou do meu vídeo aí, dá um joinha. Se você não tá inscrito, dá uma força aí, ajuda a chegar no tão sonhado 100 mil inscritos, inscreva aí. Então é isso. Muito obrigado pessoal, até mais.